Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e agora que vocês já entenderam a regra dos tubos, ou seja, que em uma extremidade fechada ele tem que ter um nó e na outra extremidade aberta tem que ter um ventre, agora nós podemos discutir os modos de vibração dentro desses tubos sonoros. E a primeira coisa que a gente tem que entender é como acontecem essas vibrações. Pessoal, é bem simples vocês compreenderem isso. Os modos de vibração são as diferentes frequências que um tubo consegue formar os padrões dessas ondas estacionárias, que no caso é o ar, não é isso? Dentro desse nosso tubo, ok? Mas antes de a gente começar a discutir a respeito dessas ondas sonoras, eu já quero pedir para vocês que deixem o seu like nesta aula e se inscrevam em nosso canal. Agora vamos entender como acontecem isso. Vem comigo! Vamos começar pelos tubos abertos. Sendo assim, vamos representar através destas figuras os harmônicos dos modos de vibração permitidos pelo tubo aberto, ok? Vejam as nossas figuras, ou seja, as três primeiras possibilidades em um tubo aberto. Meus queridos, devemos lembrar que as extremidades abertas têm que ter um ventre, não é isso mesmo? Então, como este tubo é aberto dos dois lados, é um fato que ele tem que ter um ventre de cada um dos lados, não é isso? Ou seja, um ventre aqui e outro ventre deste lado. Então, nós podemos desenhar um ventre de cada lado de tal forma que ele deve ter pelo menos um nó entre eles. Essa é a figura mais simples, ou seja, a onda estacionária que tem a menor frequência que consegue se estabelecer num tubo aberto. Podemos dizer também que é o modo fundamental de vibração, ou simplesmente dizer que é o primeiro harmônico. Vejam bem, se aumentarmos a frequência dessa onda sonora, nós podemos chegar, ao invés de ter um nó, nós teremos dois nós. Só que, como é um tubo aberto nas duas extremidades, ele deve ter um ventre de cada lado, correto? Vamos desenhar desta forma. Veja que a nossa figura tem dois nós. Simples, não é? Se o primeiro tem um nó, o segundo tem dois nós, então o terceiro tem que ter três nós. Vamos representar também desta forma. Chamo a atenção de vocês que nos livros didáticos muitas vezes fica cheio de equação e cheio de matemática. E o objetivo do nosso canal e desta aula não é isso. Ou seja, descarregarem vocês todas essas fórmulas sem que você entenda. A física é um fato que trabalhamos com números, mas ela vai muito mais além, meus queridos. Eu preciso que vocês entendam como acontecem esses fenômenos que explicamos na física. Veja bem, se vocês decorarem as fórmulas, vocês vão se lembrar somente quando for fazer o dever de casa ou uma avaliação. Depois de alguns dias, te afirmo com toda certeza que vocês não vão se lembrar de mais nada. Porque vocês não aprenderam a física, e sim decoraram. Se você entender apenas o primeiro desenho, eu te afirmo com toda certeza que você conseguirá fazer todos os outros. Até mesmo para os tubos fechados que nós vamos discutir ainda. Vamos entender isso? Vem comigo. Vocês se lembram que tanto na primeira figura como na segunda e na terceira, quem está vibrando dentro do tubo é o ar? Melhor dizendo, é o som. Então nós temos um segundo harmônico e um terceiro harmônico. Então a velocidade do som que está se propagando será a mesma para as três figuras. Entretanto, podemos colocar a velocidade do som para as três figuras. Como este som está se propagando no mesmo meio, logo suas velocidades serão as mesmas. Podemos dizer que a velocidade do som é o produto do comprimento de onda vezes a sua frequência. Isso no primeiro harmônico. Pessoal, em uma onda estacionária, cada barriga desse carinha aqui é a distância entre dois nós consecutivos. E isso equivale à lâmbida sobre dois. Uma revisão da primeira parte da nossa série dos tubos sonoros, ok? Porém, na primeira figura do nosso primeiro harmônico, aparece figuras que se você fizer uma análise aqui, parece mais com um triângulo. Ou seja, é a metade dessa barriga aqui, não é isso? Portanto, se uma barriga, que é o caso aqui entre dois nós, lógico que eu estou falando de uma forma hipotética, viu pessoal? Ele equivale à lâmbida sobre dois, a metade de lâmbida sobre dois é lâmbida sobre quatro. Veja que nós temos dois triângulos e cada triângulo equivale à lâmbida sobre quatro. Isso implica que a distância do nó até a abertura do ventre, nós temos um quarto do comprimento de onda. Isso aplica também à segunda figura, onde nós temos lâmbida sobre quatro e assim por diante. Chamo a atenção de vocês para fazer uma análise desse comprimento de onda sobre quatro. Percebam que um quarto do comprimento de onda está cada vez menor? Estão vendo que estamos aprendendo a física sem a necessidade de números ou fórmulas? Olha que bacana! Vamos continuar o nosso raciocínio sem fórmulas nenhuma. Ou seja, vamos entender todo o contexto, aí sim, depois usaremos as formas. Como o comprimento do tubo, ele vale L, e na primeira figura nós temos dois triângulos, e para esse mesmo comprimento L, na segunda figura nós temos quatro triângulos. E a explicação para isso é porque o valor de lâmbida sobre quatro do segundo harmônico em relação ao primeiro harmônico, ele só pode ser a metade do primeiro. E como a velocidade é constante, então o valor do comprimento de onda do segundo harmônico para ser a metade do primeiro, isso só pode acontecer se a frequência sonora for dobrada. Quando a frequência for o dobro do primeiro harmônico, somos obrigados a chamar de segundo harmônico. Então nós temos aqui o segundo harmônico. E na próxima figura, percebam que nós temos seis triângulos. Vamos fazer a mesma análise. No mesmo espaço onde cabiam dois triângulos, agora cabem seis. Isso acontece se λ sobre 4 da figura 3, essa figura, for 1 terço de λ sobre 2. Como a velocidade, ela é constante, logo a frequência deverá ser três vezes maior do que a primeira. Sendo assim, podemos dizer que a velocidade é igual a λ sobre 3, três vezes a frequência. Nós chamaremos de terceiro harmônico. Alguns alunos, eles gostam de fórmulas, né? Acham mais fácil ou têm uma habilidade maior com a parte da matemática. Sendo assim, meus queridos, vamos também fazer da forma dos livros didáticos. Isso para poder também atingir aqueles estudantes que têm um interesse maior pelo cálculo, ok? Então vamos continuar aqui a nossa aula dando sequência, porém fazendo da forma dos livros didáticos. Nesta primeira figura, nós podemos escrever que o comprimento do tubo é igual a λ sobre 2. Ou seja, a metade do comprimento de uma onda que se propaga aqui, ok? No segundo caso, onde nós chamamos de segundo harmônico, nós temos a distância entre 1, 2 e 3 ventres consecutivos. Ou seja, nós temos duas vezes a metade de λ sobre 2. Então nós podemos dizer que é L é igual a duas vezes λ sobre 2. E no terceiro harmônico, veja que nós temos λ sobre 2, mais λ sobre 2 e duas metades de λ. Logo, nós podemos dizer que L é igual a três vezes λ sobre 2. Vejam pessoal, que nós já podemos perceber que para cada harmônico, nós temos λ sobre 2, duas vezes λ sobre 2 e três vezes λ sobre 2. Então podemos escrever que para um harmônico de ordem n, nós temos que o comprimento é igual a n vezes λ sobre 2. E n é um número de uma ordem natural, ok? Agora vamos utilizar a equação fundamental da ondulatória, que nós já trabalhamos em aulas anteriores. Onde a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Vamos isolar o comprimento de onda. Logo, nós temos que o comprimento de onda é igual a velocidade dividido pela frequência. Vamos substituir o comprimento de onda aqui, nesse carinha aqui, ok? Então nós temos que L é igual a n, quem é o comprimento de onda? V dividido por duas vezes a sua frequência. E se a gente isolar a frequência, nós vamos encontrar as frequências possíveis que podem formar em um tubo sonoro aberto. Logo, isolando essa frequência, nós temos que a frequência, vou representar aqui em n, que é a frequência dos tubos sonoros, é igual a n vezes a velocidade dividido por duas vezes o comprimento deste tubo. Lembrando que n é um número de uma ordem natural, ok, pessoal? Os números naturais. É interessante a gente reparar que quanto maior for o comprimento do meu tubo, menor será a minha frequência. Melhor dizendo, pessoal, eles são inversamente proporcionais, ok? Meus queridos, quando temos um tubo aberto, as frequências que consegue se estabelecer em modo estacionário dentro do tubo, elas formam uma PA. Por exemplo, se aqui for 20 Hz, aqui, que é o próximo, vai ser 40 Hz e aqui será 60 Hz. Se tivesse outro tubo, 80 Hz e etc. Isso que vocês devem saber para os tubos abertos. Deixo aqui o meu grande abraço, um feliz ano novo e até a nossa próxima aula. E lembrando, isso é física!